Na vida de uma irmã A irmã endureceu o coração Ficou triste, começou a se falar Perdi a bênção a Jesus e não recebi Por isso agora meus cabelos irei cortar Quando saiu pra cortar os cabelos Em um lugar a irmã parou Uma mulher com sua filhinha No mesmo instante ali também chegou A menina deixou sua mãe E da irmã se aproximou Foi usada pelo Espírito Santo Com sua mão os cabelos da irmã tocou Você tem os cabelos tão bonitos A menina pra irmã assim falou A partir daquele momento A mãe da menina estava chorando Por que a senhora chora? A irmã lá se foi perguntando Simplesmente sua filha Meus cabelos está elogiando Estou chorando de alegria em meu coração A mãe da menina Pra irmã assim foi explicando Minha filha era muda de nascença Pois a mão em seus cabelos E agora está falando Se alguém quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Pegue sua cruz e segue-me Assim Jesus falou Precisamos seguir a Jesus Com paciência leva a nossa cruz Até chegar lá no céu de amor Segue-me 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 Assim Jesus falou Precisamos seguir a Jesus Com paciência leva a nossa cruz Até chegar lá no céu de amor Jesus foi para o céu Ele foi preparar lugar Ele foi preparar lugar Mas ele prometeu Que um dia voltará Ele deu este ensinamento Quem não deixar pai, mãe e filho Lá no céu não pode entrar Segue-me 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 Assim Jesus falou Precisamos seguir a Jesus Com paciência leva a nossa cruz Até chegar lá no céu de amor Está escrito lá em São João Vocês podem ver esta recordação Também em Mateus 14, 22 Palavra profundo em seu coração Jesus Nazareno e os seus discípulos Cantando viviam só em oração Ordenou Jesus que entrassem no barco Então despediu de toda a multidão Subindo no monte ele foi orar O discípulo então puseram-se a vagar Mas o vento forte começou a soprar Levando o barco pra dentro do mar Vendo Jesus que o vento era forte Com os seus discípulos foi encontrar Ele foi andando por cima do mar Ficaram com medo e puseram-se a gritar Eles comentavam que era fantasma Ninguém sobre o mar Ninguém sobre o mar poderia andar Jesus disse então não tem mais que sou eu Pedro confiante do barco desceu Teve pouca fé e quase se afundou Estendeu a mão e Jesus lhe salvou Retornando ele no barco entrou Que era Jesus que o acredito Tchau, tchau Existia uma mulher Que há muito tempo sofria Com uma enfermidade Há doze anos ela padecia Mas quando foi o certo dia Jesus por ali passou Aquela mulher aflita A multidão acompanhou Grande era a fé Que tinha em seu coração Queria ficar liberta Daquela triste situação Apesar da enfermidade Não estava desanimada Aquela mulher falou Consigo a voz doçada Se apenas tocar Nas vestes do mestre Jesus Eu ficarei curada Ela foi peranulando E até Jesus chegou Tocou nas vestes do mestre No mesmo instante Jesus perguntou Quero que alguém me responda Neste momento Quem me tocou Oh mestre A multidão é tão grande Que eu te aperta E te oprime E ainda perguntas Quem te tocou? Jesus olhando pra todos Jesus olhando pra todos Assim ele falou Tem mim que saiu virtude Por isso sei que alguém me tocou A mulher emocionada Pra Jesus assim falou Fui eu que toquei em ti E as palavras do mestre Então confirmou Jesus olhando pra todos Jesus olhando pra ela Assim ele ordenou Vai em paz mulher A tua fé te salvou E a tua fé te salvou Aí ele deixa compão E oi 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 E Nos tempos de outrora eu vivia iludido, no mundo de ilusão tudo era colorido. Mas aceitei Jesus e não sou mais o perdido. Jesus salva e também cura, excela como a promessa, é o nosso melhor amigo. Mundo colorido. Cheio de ilusão. O mundo oferece tudo, mas conduz a perdição. Mas Deus enviou Jesus pra morrer em uma cruz, pra nos dar a salvação. Agora vou dizer a você, meu grande amigo, Jesus é a solução pra quem vive iludido. Pra morrer crucificado, Jesus nesse mundo feio. Ele disse, vinde a mim, os cansados e oprimidos, eu vos alivia, eu. Mundo colorido. Cheio de ilusão. O mundo oferece tudo, mas conduz a perdição. Mas Deus enviou Jesus pra morrer em uma cruz, pra nos dar a salvação. Tem cristão que está em pecado, o pastor ele está se escondendo. Ele esconde do homem terrestre, mas nos olhos de Deus está bem. Ouça agora o que vou dizer. A você, meu querido irmão. Se pegou e está se escondendo, você precisa pedir perdão. Se pegou e está se escondendo, você precisa pedir perdão. Se humilhar perante o seu pastor, o seu Jesus será perdoado. O que for concordado na terra, no céu também será concordado. Temos Cristo pelas nossas causas, ele é nosso advogado. O seu sangue vertido na cruz, nos purifica de todo pecado. O seu sangue vertido na cruz, nos purifica de todo pecado. Sei que breve o Filho de Deus, lá nas nuvens aparecerá. Ele vem com poder e glória, para a sua igreja levar. Aquele que serviu a Deus, e foi um crente fiel. Este ser é feliz para sempre, vai morar com Jesus lá no céu. Este ser é feliz para sempre, vai morar com Jesus lá no céu. Deus é paz e é sabedoria, riqueza em conhecimento. Deu aos seus este ensinamento, para só a ele adorar. Deu também este entendimento, calcular o nome deste número. Descrito e algarismo romano, seiscentos e sessenta e seis. Como quem se dá fora inocente, enganando toda a humanidade. Dezena de país da terra, quem foi Deus a sua autoridade. Contentes, porém, enganados. Sem Deus, sem paz, sem salvação. Combatei contra o nosso Deus, adorando a prostituição. Levamos ao conhecimento, de um povo que adora a Deus. Lembrando que nas orações, entregue-o nas mãos de Deus. Levante os olhos para o céu, dai graças ao bom Salvador. Livraste-me das mãos de um homem, que me foi destruidor. Como quem se dá fora inocente, enganando toda a humanidade. Dezenas de países da terra, tem por Deus a sua autoridade. Contentes, porém, enganados. Sem Deus, sem paz, sem salvação. Combatei contra o nosso Deus, adorando a prostituição. Imagina o devale 500, a primeira letra que ele tem. Inocente, se aumenta 100, faltando só 66. Então ele temos mais 50, e o X que é mais 10 também. Inocente, se aumenta 100, se aumenta 100, faltando só 66. Como quem se dá fora inocente, enganando toda a humanidade. Dezenas de países da terra, tem por Deus a sua autoridade. Contentes, porém, enganados. Sem Deus, sem paz, sem salvação. Combatei contra o nosso Deus, adorando a prostituição. Oh, queridos, amados irmãos. Precisamos santificação, para sermos um fiel cristão. É preciso ter humilhação. Sem as asas da humilhação, é impossível chegar em Sião. Não resiste qualquer tentação, nem consegue a santificação. Com as asas da humilhação, voarão e não batigarão. Voaremos até em Sião. Se estivermos em humilhação, sem as asas da humilhação. É impossível chegar em Sião. Não resiste qualquer tentação, nem consegue a santificação. Com as asas da humilhação, voarão e não batigarão. A palavra de Deus diz assim. Eu afirmo com satisfação, sem as asas da humilhação. É impossível chegar em Sião. Não resiste qualquer tentação, nem consegue a santificação. Mas não resiste qualquer tentação, nem consegue a santificação. O Senhor voltar, buscar seu povo escolhido, virá como um ladrão, com grande glória e adarido. Anjos tocando trombetas, chamando os alvos a subir, até os santos que já dormem, ressurgem quando Jesus vim. Música Vivamos nosso dia hoje, como que Jesus vem amanhã. Música Jesus, o nosso Rei celeste, a terra Ele regerá. Música 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 Jerusalém, celestial, onde eu vejo descansar terra divina. Música 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 Cristo é tudo pra mim, a minha alma salvou. Música 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 Música